Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a Selic a 9,25. O que acontece com meus investimentos 5 mil, 10 mil, 15 mil. Quanto vai render agora com a alta da Selic? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fiz um vídeo mostrando para vocês o que acontece agora com as novas regras da poupança devido à alta da Selic a 9,25. Quanto que estaria rendendo então agora a poupança a partir de agora chamada de poupança velha? Agora vamos fazer um cálculo aqui juntos e entender quanto que vai render 5 mil, 10 mil, 15 mil com as novas regras com a alta da Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu nesta quarta-feira, dia 8, aumentar a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 7,75 ao ano para 9,25 ao ano. Trata-se do sétimo aumento consecutivo da taxa desde julho de 2017. Com este último aumento, a expectativa é que a Selic alcance os dois dígitos no início de 2022. A projeção da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Ambima, é que o juro suba mais 1,5 na primeira reunião do Copom do próximo ano para 10,75, com mais dois aumentos de 0,75 e de 0,25, respectivamente. Nos encontros seguintes, chegando a 11,75 em maio, o patamar ficará estabilizado até outubro, quando devem ocorrer duas quedas consecutivas de 0,25 para que a Selic finalize 2022 a 11,25. E aí, dando esses aumentos maiores à Selic, logicamente que os produtos de renda fixa também elevam as taxas de investimentos. Então, como fica a poupança com a nova taxa Selic? Com o aumento da Selic ficando a 8,5 ao ano, a rentabilidade da poupança muda. Isso porque quando a Selic fica acima de 8,5 ao ano, depósitos feitos na caderneta de poupança de 2012 voltam a ter remuneração de 0,5 ao mês, mais a taxa referencial que hoje está zerada. Em termos práticos e já fazendo os cálculos, com a Selic igual ou acima de 8,5 ao ano, o rendimento anual da caderneta de poupança será 6,17 ao ano acrescido da ATR. Vamos dar uma olhadinha na simulação que foi feita aqui de 5, 10, 15 mil e considerando as seguintes informações, veja. A seguir, veja uma simulação de quantos 5 mil, 10 mil e 15 mil reais rendem na poupança em um fundo DI ou no Tesouro Selic em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado. Na simulação, foi considerado a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria. A curva de juros muda diariamente. Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto a poupança que é isenta. Então, vamos dar uma olhadinha quanto fica 5 mil reais rendendo em 6 meses a poupança. Aplicando 5 mil reais, você teria 5.171,32. Em um CDB com 90% do CDI, grandes bancos, 5.183. CDB com 110% do CDI para grandes e médios bancos, 5.223,80. Fundo DI com taxa de 1%, 5.185. E tesouro Selic, 5.194,72. Então, neste cenário aqui, quem levaria maior seria o CDB com 110% do CDI. E aí você observa que em segundo, nós teríamos aí o tesouro Selic com 5.194, depois nós teríamos o fundo DI com 5.185, e depois teríamos o CDB com 90% do CDI com 5.183, e depois a poupança. Ou seja, a poupança em todos os cenários, ela perde aí para todos os investimentos aqui mencionados. Vamos lá para o quanto rende 10 mil reais, né? 6 meses. Eu só estou pegando como base 6 meses. Vocês podem olhar na planilha todos os outros meses, tá? 10 mil reais, então, na poupança, para 6 meses teríamos 10.342,63. No CDB com 90%, 10.367,79. CDB com 110%, 10.447,77. Fundo DI com 1% ao ano, 10.370,56. E tesouro Selic, 10.389,60. Então, nesse cenário aqui, quem levaria maior seria o CDB com 110% do CDI, 10.447,77. Em seguida, nós teríamos, então, o tesouro Selic com 10.389, depois nós teríamos o fundo DI com 1% 10.370, e depois teríamos o CDB com 90%, 10.367, e em seguida teríamos a poupança com 10.342. No terceiro cenário aí, com 15 mil de investimentos, a poupança com 15.513,95, ou seja, teria 513,95 de lucro, né? O CDB com 90% teria 551,69 de lucro, 110% do CDI e o CDB teria 671,65 de lucro, o fundo DI com 1% 555,84 de lucro, e o tesouro Selic com 584,40. Então, nesse cenário aqui, quem levaria a melhor seria o CDB com 110%, 671,65. Em seguida, teríamos o tesouro Selic com 584,40. Em terceiro, nós teríamos, então, o fundo DI com 555,84, e depois teríamos o CDB com 90%, 551,69, e, por fim, a poupança 513. Então, em todos os cenários, a poupança perderia também para o CDB, para o CDB, para o fundo DI, para o tesouro Selic. A TR considerada foi zero, não há desconto de imposto de renda nesta aplicação, foi utilizada a curva de juros para cada prazo vigente na data da matéria. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Só para que vocês saibam que, segundo a matéria aqui, a Invest Exame fez uma matéria, a gente acha interessante aqui, tê-la aqui com a gente hoje, e bem didático mostrar essa planilha para vocês, principalmente vocês que estão investindo na poupança, para saber quanto renderia, então o seu dinheiro parado em um CDB, um tesouro, em outros investimentos, caso assim tenha interesse. Está certo? Está aí para vocês a mudança das regras da poupança, junto à alteração da Selic, com promessa de alteração nos próximos meses, a Alta Selic mais uma vez. Está certo? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? William Batista, um grande abraço! Isabel Vieira, um grande abraço! Léo Rodrigues, um grande abraço! Helena Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! 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 Obrigado.